Olá pessoal, Tony Rodrigues Além da Notícia. Hoje eu queria falar sobre um tema que é, na grande maioria das vezes, relegado. É também um assunto que não tem nada a ver com a política, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que comumente se discute aqui no Brasil. O tema seria a questão da solidão, os corações solitários. As pessoas hoje estão vivendo muito em função desta situação, de solidão. Claro que já existem estudos, existem livros publicados sobre isso. Eu tenho um livro muito interessante aqui comigo, que chama-se exatamente Solidão. É do José Maria Mairin, que é um jornalista muito conhecido em nível nacional, que fez em 1982, portanto, há 37 anos, esse trabalho sobre a questão da solidão, levantando a condição das pessoas que, na grande São Paulo, vivem completamente cercadas de gente, porque é uma metrópole, hoje ainda mais, na época já era a maior cidade do Brasil, hoje cresceu cerca de 30%, São Paulo hoje tem cerca de 9 a 10 milhões de habitantes, mas as pessoas continuam vivendo absolutamente em solidão, isoladas de si próprias. Então, é importante a gente trazer essa discussão aqui, porque esse problema da solidão, os chamados corações solitários, eles terminam mergulhando numa espiral de depressão, numa espiral de conturbação emocional, que pode levar, inclusive, a situações de exasperação extrema, de tentar colocar, ter uma própria vida, como tem acontecido em inúmeras oportunidades. E é uma discussão salutar, porque, por conta da solidão, muitas situações já surgiram, a gente pode observar programas de rádio que tentam aproximar as pessoas, se observa que há programas que tentam, inclusive, construir relacionamentos amorosos através de cartas, antigamente cartas, hoje pouca gente usa, mas os programas continuam se utilizando do correio eletrônico, do e-mail, se utilizando do telefone, para que as pessoas possam, inclusive, manifestar a condição em que se encontram. Existem programas de computador que objetivam também aproximar as pessoas, as redes sociais, as mídias sociais, o Facebook, o WhatsApp, o Twitter, o próprio YouTube, em que as pessoas, elas querem sair do isolamento em que elas se encontram. E querem ser ouvidas. Muitas vezes a pessoa pratica um ato extremo contra a própria existência, como um clamor ao mundo, para dizer que estavam ali, que tinham algo a dizer, ou que tinham algo a fazer, que tinham como contribuir para o desenvolvimento de uma determinada comunidade, ou para ajudar pessoas que carecem de ajuda, e que, na verdade, nunca foram absolutamente ouvidas, nunca foram levadas em consideração. Então, é preciso que a gente tenha muita capacidade, hoje, de conviver com essa situação e de tentar entender o momento em que essas pessoas atravessam. Porque a gente observa, inclusive, que essa solidão, ela hoje existe até mesmo em função dos instrumentos que foram criados para aplacá-la. É o caso das mídias sociais. Você vai para um local, muita gente junta, reunida, e ninguém conversando, e ninguém tratando sobre o cotidiano, e ninguém tratando sobre os problemas de cada um, ou mesmo sobre as alegrias e conquistas de cada um. Está todo mundo ali, dedilhando uma das redes sociais no próprio celular, conversando através do WhatsApp, às vezes mandando mensagem para quem está do seu lado. Ó, pega esse vídeo aí, vê isso aí. Quer dizer, quando você poderia contar a história, até de uma maneira mais atrativa, para se relacionar, para se comunicar. Então, realmente, é lamentável que todos esses instrumentos colocados à disposição do homem para romper com esse isolamento, não estejam conseguindo fazer com que isso aconteça. Existem aplicativos de relacionamento, eu posso citar aqui o caso do Tinder, do Badoo, em que ali se procura uma espécie de alma gêmea, vamos dizer assim. Mas se é também uma forma de tentar, de alguma maneira, romper com esse isolamento em que as pessoas vivem. Agora, por outro lado, eu observo que estão faltando programas sociais. Existem programas sociais para alimentar os que têm fome, existem programas sociais para tentar inserir o indivíduo no mercado de trabalho, ou para que o pescador, na época da piracema, tenha uma renda, e não precise realmente agredir o meio ambiente. Existem inúmeros programas sociais, mas não existem programas sociais mantidos pelo poder público, o que seria muito interessante, não é? Seria uma defesa muito interessante para aproximar as pessoas, para promover encontros semanais ou quinzenais. Já existem para pessoas da chamada melhor idade, pessoas idosas, viúvos ou pessoas solitárias, para que se encontrem e possam tentar reconstruir a própria vida através de um recomeço. Mas eu não vejo esse mesmo tipo de preocupação com as pessoas jovens, com as pessoas de meia idade, e a solidão tem atingido muito, e principalmente, pessoas nessas condições, que vão até dos 25 até os 45, 50 anos de idade. E são essas pessoas que estão sofrendo mais com o problema da solidão, porque não tem realmente nenhuma política voltada, não é? E as pessoas terminam se sentindo muito solitárias na tentativa de reinserção, por exemplo, dentro do contexto social, porque após um certo tempo de convivência consigo mesma, ou de solidão propriamente dita, a pessoa termina desenvolvendo uma aversão ao relacionamento social, ao relacionamento com outras pessoas. E isso também precisa ser rompido através de programas que podem envolver assistentes sociais, psiquiatras, psicólogos, analistas, quer dizer, o poder público tem condição de fomentar políticas com esse objetivo. Eu acho que aí, nesse caso, até aqui a gente pode chegar a discutir essa questão, trazendo para o nosso canal uma sugestão para os gestores públicos, para as câmaras de vereadores, para que eles possam discutir essa questão com muita seriedade. Ler esse livro, por exemplo, do José Maria Mairim, que é interessantíssimo. Esse livro é da geração editorial e ele foi republicado agora. Foi publicado pela primeira vez em 82 e republicado agora há uns dois ou três anos. Essa edição que eu tenho é uma edição bem recente. Eu acredito que seria interessante a leitura desse livro, seria interessante ouvir especialistas, pessoas que trabalham na discussão, no debate, no acompanhamento e no enfrentamento desse problema da solitão. O grande objetivo seria romper com a cultura dos corações solitários, inserir essas pessoas de novo no contexto social e fazer com que elas se sintam melhores, com que elas se sintam bem, se sintam felizes e aí eu tenho certeza que nós estaríamos combatendo um dos maiores problemas do século XXI. Porque nós já tivemos no século XIX, o mal do século era a tuberculose. No século XX, nós tivemos a AIDS, que foi considerada como o mal do século. E agora, no século XXI, nós já estamos às portas do ano de 2020 e tenho absoluta certeza que a solidão ela figura conceptualmente como um dos casos que podem ser considerados como o mal do século. Então é isso. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações no sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.